Olá meus amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu estou bem graças a Deus. Está começando mais um vídeo aqui no canal gente e o vídeo de hoje vai ser eu jogando algumas coisas fora, tá? Então vocês estão vendo aqui já tem umas coisas aqui já, duas sandálias e uma sacola aqui de coisa que não serve mais em mim, né? E aí vou mostrar para vocês o que eu vou jogar fora, tá? Que não serve mais para mim, então velha já, ó, primeiro tem essa sandália vem aqui, ó, só tem o pé, eu acho que o outro pé está ali, não sei, eu vou procurar depois, ó, tem esse sapato aqui bonito, mas tá, é, esse aqui eu ganhei, né? Usado já, já era usado, e aí eu ganhei, né? Ganhei, não sei nem de quem, mas, aliás, acho que foi alguém que deu para minha mãe aí, para ela dar para alguém, aí ela me deu, né? E aí, como, como tá, tá velhinho, velho, despelando aqui também, aqui dentro, eu vou jogar fora, né? Depois eu compro um, 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 um sapato desse para mim, uma sandália desse para mim, né? Ó, eu vou jogar essa aqui, tem essa outra sandália aqui também, ó, só que não é o par daquela ali não, é outra, é outra sandália, olha só por dentro, gente, ela tá muito feia, entendeu? É um 37 também, ó, aliás, 37 não, 36, 36, 37, né? É visão, né? Isso aqui, isso aqui é, é carminho, né? Eu vou jogar fora também, essa outra sandália aqui, ó, que tá velhinha já, essa aqui é o meu marido que comprou, faz uns tempinhos já, uns meses já, essa aqui é com forte, tá velha já, eu vou jogar fora, olha. Tem essa outra sandália aqui também, essa aqui ainda dá, ainda dá pra, pra usar ainda, né? Mas, eu acho que eu vou jogar fora também, né? Se eu não jogar, eu guardo ali, ela ali, eu só, ela só tá arrancada, que é a imbirinha dela aqui, ó. Arrancada aqui, ó, a não ser que eu arranque esse negócio aqui, aí deixa só, é, ela normal mesmo, né? Nessa parte dela aqui, ó, tá vendo? E, por último, acho que deve ter mais coisa ali, depois eu vou até procurar, tem esse cinto aqui, ó, olha aí, esse cinto aqui, né? Que tá meio velhinho, esse cinto aqui, eu ganhei vários cintos, né? Desse jeito aqui, mas esse aqui é um deles, né? Antes nem cadê o outro, depois eu vou até procurar, olha. Esse aqui eu vou jogar fora também, tem as coisas íntimas aqui, né? Mas que eu não vou mostrar. Ó, tem até meia, gente. Essa meia aqui, eu acho que eu vou guardar ela, né? Tem sutiã, tá aqui mais meia também, gente, ó. Essa aqui tem até um negócio aqui, ó. Opa! Olha. Tem essa meia aqui, né? Tem sutiã também, gente. Opa! Tem esse sutiã também que eu vou jogar fora. Olha. Tá encardido. Tem calcinha, sutiã, meia. Pra jogar fora. Acho que essas meias, vou ver se eu faço alguma coisa com elas. Tá aqui mais sutiã, gente. Esse aqui tá encardido. Não presta mais. Tem esse sutiã aqui também, é o meu sutiã. Esse aqui é o meu sutiã, mas fica muito apertado em mim. Ele não gosta de roupa sutiã apertado. Muito apertado. Mas acho que eu vou guardar ele, né? Esse aqui eu vou guardar. Tem esse outro sutiã aqui também, ó. Esse aqui tem a calcinha. Olha. Olha só isso. Esse aqui é o... É diferente. Olha. Olha só ele aqui, ó. Tem um coração nele aqui. Acho que eu vou guardar também. Só lavar. Tem calcinha também. Esse aqui eu vou jogar fora. Tem mais calcinha, acho que eu vou guardar. Não sei. Vou ver se serve. Se vir me, eu guardo. Se não, ó. Deixa eu despedir aqui, ó. Esse aqui é o rosa. Olha. Tem mais sutiã aqui, gente. Esse sutiã foi tudo meu. Olha. Olha só isso. Esse aqui já tá muito velho já. Acho que eu vou jogar fora também. Olha só, gente. Fica olhando aí tudo com vocês. Aliás, fica aí na telinha. Olha. Tem esse outro também, gente. Que eu vou jogar fora também, eu acho. Vou ver, né? Vou ver se eu lavo ele. Experimento pra ver se serve ainda, né? E por último, tem essas calcinhas aqui. Que não servem mais em mim. E aí até... Ainda é tão nova. Tão nova ainda, gente. Tem até o papel aqui ainda. Mas que eu vou lavar elas e... E ver se serve ainda em mim, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu gostei. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Ative o sininho de notificações. Pra você estar recebendo todas as notificações dos meus vídeos. Quando eu postar um vídeo aqui no canal. Tá? E depois... Se tiver mais outra coisa, eu posto aqui pra vocês de novo, tá? Então... Ou se não, lá na minha rede social. Tá bom? Então, gente. Fica com Deus. Até mais. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E tchau. Até... Depois. Beijo pra vocês. O vídeo é só isso, meu. Só eu mostrando as coisas que eu vou jogar fora. Tá? Olha. Não olhem pra minha... Meu tapete, não. Que ele tá em casa. Tá sujo. Vou até lavar depois. Amanhã, né? Que amanhã é dia de arrumar a casa, né? E vou lavar. Ó. Isso tudo é pra eu jogar fora. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.